a fiscalização no calçadão de Imperatriz nesta manhã. Vou falar com a Valéria Cristina sobre esse assunto, tá aqui com a gente. Bom, Valéria, pra reprimir o comércio informal em pontos fixos, não é? Bom dia, Mônica, bom dia pra quem nos assiste, isso mesmo, olha, essa operação foi deflagrada na manhã de hoje, a operação chamada Iluminados e aí está acontecendo pela manhã de hoje, viu? As informações que a gente recebeu é que essa operação está retirando trabalhadores, né, no caso, ambulantes que estão fixos ali, no caso, no centro da cidade, no comércio informal do calçadão aqui em Imperatriz, então esses vendedores ambulantes estão sendo retirados desse local aí durante a operação. As informações que a gente recebeu ainda diz que essa operação tem como objetivo de combater o comércio irregular em Imperatriz, evitando que o consumidor adquira produtos impróprios ou de origem duvidosa. Essa ação é uma iniciativa da Associação Comercial de Imperatriz junto ao Ministério Público e segundo a CEPLU, a operação proíbe que os vendedores montem bancas fixas no centro comercial, mas a circulação dos vendedores é permitida na região. É isso, gente, olha, o comércio informal, ele faz parte da nossa cidade, isso dificilmente vai mudar em qualquer grande cidade do nosso país, mas a operação, ela reprime os pontos fixos, aqueles comerciantes informais que montam as banquinhas e ficam lá todos os dias em horário comercial, isso nos locais dentro do calçadão, é isso que reprime essa operação. É um assunto que divide opiniões, não é Valéria? Muita gente concorda, muita gente discorda também, até pelas dificuldades financeiras que a gente passa nesse momento, mas como você acabou de dizer, iniciativa da Associação Comercial, também do Ministério Público e acatada pela Secretaria de Planejamento Urbano aqui da cidade, isso tudo, gente, porque o comércio informal em pontos fixos em uma área como Calçadão vai direto infringir o código de postura do município, a lei municipal, as regras do município não permitem que esse tipo de comércio tenha pontos fixos dentro do calçadão, tem outros locais com pontos fixos que vão continuar ali no centro comercial, mas no calçadão é proibido. Nessa época do ano, né, o movimento é maior no calçadão e é claro que esse tipo de fiscalização também ocorre com mais frequência. E aí, Valéria, a gente lembra, independentemente da opinião de quem está nos acompanhando, existe uma questão de legislação municipal que não permite esse tipo de acontecimento. Aí, do outro lado, tem as questões econômicas, financeiras, das dificuldades que a gente está passando, né, todo mundo, principalmente com essa pandemia, por isso um grande debate acaba sendo gerado sobre esse assunto. Pois é, apesar disso, o assunto acaba dividindo opiniões, né, principalmente a gente viu isso, é possível ver isso nos comentários da matéria, inclusive, várias pessoas concordam, outras pessoas não concordam, mas como você lembrou, né, é uma questão de legislação também. A gente vai seguir acompanhando ao longo do dia todas as outras informações sobre a operação aqui na cidade, mas é uma operação de iniciativa da Associação Comercial aqui de Imperatriz, juntamente com o Ministério Público, né. E aí, como a gente falou, segundo as informações passadas, né, dessa operação, a, no caso, os vendedores passarem pelo local não é proibido, eles podem passar por lá, o que eles não podem é ficar com as bancas fixas lá na região, né. A gente vai seguir acompanhando com todas as informações, ando aí, ao longo dos últimos dias. É isso, esse é um assunto que com certeza nas próximas semanas ainda pode ganhar um novo capítulo, porque essa fiscalização ainda pode continuar, já que é uma recomendação do próprio Ministério Público do Estado. Imperatriz Online E aí E aí E aí E aí